E o programa Saúde e Movimento já está de volta. Aqui ao meu lado já está a nossa próxima convidada, que é também minha colega de profissão, nós fizemos faculdade juntas. Ela se chama Franciele Mann e ela é psicóloga especialista na terapia cognitivo-comportamental. Hoje nós vamos falar sobre ansiedade social. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, Fran. Obrigada, Mariana. Agradeço primeiramente a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre esse tema. Muito obrigada mesmo. Imagina, eu que agradeço por você ter aceito. E Fran, vamos falar então sobre ansiedade ou fobia social, que agora, nesse período de pandemia, está cada vez mais em evidência. Mas querendo ou não, a ansiedade sempre foi um fator, sempre foi um sintoma muito presente nas nossas vidas, na vida das pessoas em geral da nossa sociedade. E eu queria que você iniciasse falando um pouquinho da ansiedade, então. Então, como você mesmo falou, a ansiedade está aumentando muito. Até recentemente foi feito um estudo pela USP, que comprovou que nesse último ano que a gente está vivendo de pandemia, o aumento de casos de mulheres, principalmente, com ansiedade e com depressão aumentaram muito. Até mesmo por causa dessa mudança toda aqui de rotina, home office, filhos em casa, né? Tudo pode estar agravando. Nesse estudo que explica que tudo está agravando para esse aumento da ansiedade. Então, muitas vezes a gente acha que a ansiedade é algo que é ruim, é terrível. Eu não quero sentir, a gente tenta negar ao máximo essa ansiedade. Porém, ela é natural. Todos nós sentimos ansiedade, como você mesmo falou, e ela é um sentimento, uma emoção natural. Então, é uma emoção que nos protege dos perigos. O problema é que quando ela se torna em excesso, quando a gente foca muito nessa ansiedade, ela parece que não passa. E aí vem crise de ansiedade, com dores no estômago, palpitação. A pessoa confunde muitas vezes essas crises, né? Que a gente chama de crise de pânico, com um ataque cardíaco. Então, aí faz com que a pessoa vá várias vezes para um pronto-socorro e aí ela percebe que não tem problema nenhum cardíaco e sim é a ansiedade que está mexendo com ela. Sim, bacana você falar isso, até porque na primeira parte do programa, a gente trouxe justamente um tema voltado para o público feminino, né? E como você disse, a ansiedade acaba atingindo mais esse público mesmo, mas atinge, na verdade, todas as pessoas, né? Inclusive crianças, idosos. E já que você mencionou alguns sintomas, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esses sintomas para quem está nos assistindo, poder identificar se o que está sentindo pode ser algum sinal de alguma doença física ou se essa pessoa está acometida da ansiedade ou da fobia social. Então, quais são os sintomas mais comuns? Da própria ansiedade, porque dentro da ansiedade a gente tem diversas outras ansiedades. De modo geral, como eu falei, essa falta de ar, o coração acelera, que daí confunde com problema cardíaco, as mãos trêmulas ou tremores no corpo, o rosto um pouco mais avermelhado, muitas vezes de calor e mesmo não estando muito quente, né? O pensamento muito acelerado, a pessoa tem a sensação de que como se o corpo estivesse mais parado, assim, e o pensamento, um monte de coisa vem, várias preocupações e ela não consegue focar, né? Então, principalmente a questão da falta de ar, vem muita falta de ar, né? Cardíaco e tudo mais. E por que é tão importante, então, uma pessoa que detecta, né, esses sinais, esses sintomas, procurar, então, o auxílio de um profissional psicólogo? Durante o tratamento, durante a terapia, o que é trabalhado em uma pessoa que é acometida por ansiedade ou fobia social? Então, se busca primeiro, principalmente, entender esses sintomas, quando esses sintomas ocorrem, quando eles acontecem, né? E aí, compreendendo isso, a gente vai identificando como que isso ocorre no dia a dia, né? E quais pensamentos estão envolvidos? Porque não é só o sintoma. O sintoma, ele é uma resposta daqueles pensamentos que a gente tem, aquelas preocupações. Então, quando eu tô muito preocupada com algo, a minha ansiedade vai aumentando, vai aumentando e eu não tô conseguindo controlar. E a gente tem a tendência a achar que a gente vai controlar ela. E a gente não controla. A gente, muitas vezes, precisa aceitar que a gente tá ansioso, né? Fazer uma respiração, buscar acalmar naquele momento. Então, tudo isso a gente trabalha dentro da psicoterapia, né? Auxiliando o paciente com técnicas e trabalhando com esses pensamentos que a gente chama de pensamentos disfuncionais. Esses pensamentos distorcidos, que estão fora, né? Digamos assim, dessa realidade, do que é o real. Porque a gente tem essa visão muito negativa. A gente acaba vendo tudo como um terrível, como horrível. E a gente não vê a situação como um todo. Essa ansiedade, ela tá diretamente ligada com as relações, né? Por falar na questão social. Essas relações podem ser familiares, profissionais, de amizade, ou tem algum foco específico. Não, é todo tipo de relação. A fobia social, qualquer tipo de relacionamento. Sejam eles profissionais, acadêmicos, nas relações com amigos, familiares, amorosos também. Então, a pessoa, ela fica muito nervosa nesse contato com a pessoa, com outra pessoa. Na família, é um pouquinho mais difícil, até mesmo por causa da relação, da convivência. Então, a pessoa acaba conseguindo conversar mais. Mas, quando ela tem que entrar em contato com outras pessoas, né? Que ela tem pouca convivência, ou precisa fazer uma apresentação. E aí, ela vai ser avaliada, ela pode estar sendo julgada. Isso gera esse medo e aumento da ansiedade. Então, ela tem esse medo de parecer inadequada. De que as pessoas vão notar essa timidez, essa ansiedade, esses sintomas físicos. Vão perceber que ela tá nervosa, que as mãos estão tremendo. Então, o foco da pessoa que tem a fobia social volta pra ela. Opa, peraí, todo mundo tá notando que eu tô nervoso, que eu estou tendo um branco, que eu estou gaguejando, que eu estou errando. E aí, gera esse medo, essa ansiedade acaba aumentando. Certo. E quais seriam as tuas dicas, né? Com esse olhar profissional da psicologia, pras pessoas que estão enfrentando esse problema. Sejam elas que agora estão se identificando através dessa entrevista. Ou então, pessoas que já estão em processo de tratamento. Ou então, pessoas que já tiveram algum episódio, né? De pânico, de ansiedade. Quais seriam as dicas que você tem pra dar pra essas pessoas? Primeiramente, né? A gente, é importante buscar a ajuda de um profissional qualificado. Seja ele psicólogo ou psiquiatra. Certo. Então, em alguns momentos, dependendo do caso, é necessário entrar com a medicação. Então, aí vem a atuação do psiquiatra que vai direcionar uma medicação melhor. Mas, de modo geral, é importante procurar um profissional. Percebeu esses sintomas? Notou que não é algo médico, que não é algo físico realmente? Então, vamos procurar um psicólogo, um profissional da área da saúde mental, pra que possa auxiliar nesse processo e aí começar a melhorar. Porque na psicoterapia, a gente vai buscar ferramentas pra que a pessoa consiga interagir com outros, consiga conversar, não sentir essa ansiedade de forma extrema. Até mesmo porque ela vai sentir ansiedade no momento que for conhecer alguém, no momento que for vir fazer uma apresentação. Então, isso vai ocorrer, porque é natural. A questão é os extremos. É a intensidade. E aí que a gente vai trabalhar na psicoterapia com essas ferramentas. Certo. Então, eu gostaria de agradecer a tua participação aqui no programa. E gostaria também de pedir que você deixasse os teus contatos, né? Pra quem tem interesse. A gente tava conversando aqui antes, você falou que faz atendimento presencial, mas também faz atendimento online. Então, né? Se você que está nos assistindo não é da região de Blumenau, ou é mesmo aqui da cidade, mas quer ainda manter um pouco mais esse isolamento social, e quer fazer um atendimento online, a Fran tem disponível esse método de atendimento. Então, aproveita, Fran, e deixa os teus contatos. Certo. Então, vai estar aparecendo aqui no vídeo os meus contatos. Se alguém tiver interesse, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, né? Pra que eu possa esclarecer sobre esse tema, algum outro tema que queira, tenha dúvidas e precisam ser esclarecidas, eu fico à disposição pra conversar com vocês, pra gente também ver a possibilidade de um atendimento. Então, eu vou estar disponível pra tirar essas dúvidas também. Tá certo. Muito obrigada mais uma vez. E pra você que está nos assistindo, o programa Saúde e Movimento chegou ao fim, mas como sempre eu quero agradecer a sua companhia, o seu carinho e a sua audiência. Também quero agradecer as nossas apoiadoras e os nossos patrocinadores. Muito obrigada e até o próximo programa. e até o próximo programa.